Música Jesus eu quero entregar Sempre assim eu vencer O sol não pode permanecer Sois o meu sol adorado de Deus do bem Amado sois minha luz Amor é meu saber Viva dentro de mim Para sempre eu ser assim junto com a voz Conforme eu mereci Sois o meu sol adorado de Deus do bem Amado sois minha luz Amor é meu saber Viva dentro de mim Para sempre eu ser assim junto com a voz Conforme eu mereci Jesus eu quero te adorar De louvor e vou viver Eternamente com tanto amor Para nos oferecer Jesus eu quero te adorar De louvor e vou viver Eternamente com tanto amor Para vos oferecer Sois o Senhor desta união Reina em nossos corações Conscientes quero vos obedecer Pai me deu uma semente Pai me deu uma semente Hoje eu plantei Pai com amor Está crescendo Para onde a voz foi Pai me deu uma semente Pai me deu uma semente O que é isso? 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 Meu pai, meu pai, meu pai, é a chave do amor Anuncia a verdade a todo aquele que procura Pratique a caridade nesses trabalhos de cura Anuncia a verdade a todo aquele que procura Pratique a caridade nesses trabalhos de cura Meu pai, meu pai, meu pai, é a chave do amor Meu pai, meu pai, meu pai, é a chave do amor Chama quem hoje ilumina, é uma estrela amanhã Cresce e se multiplica no império jurar me dão Chama quem hoje ilumina, é uma estrela amanhã Cresce e se multiplica no império jurar me dão Meu pai, meu pai, meu pai, é a chave do amor Meu pai, meu pai, meu pai, é a chave do amor Meu padre Sebastião Viva! Meu avós do deserto Viva! Meu justiceiro Viva! Meu coração de ouro Viva! Meu coração de leão Viva o dono do inário Viva O amor e a disciplina do nosso Pai Criador Rainha da floresta, Jesus Cristo, Redentor Todos os santos e arcanjos, querubins Só as santas companhias que habitam neste jardim Só as santas companhias que habitam neste jardim O amor e a disciplina do nosso Pai Criador Rainha da floresta, Jesus Cristo, Redentor Todos os santos e arcanjos, querubins Só as santas companhias que habitam neste jardim Só as santas companhias que habitam neste jardim Santo Inácio de Loyola Santa Teresa da Ávila São Francisco de Assis Meu Santo Antônio de Pádua Raio de luz Que trilha areia de caminho Como esse nome é duro A força deste destino Como esse nome é duro A força deste destino Santo Inácio de Loyola Santa Teresa da Ávila São Francisco de Assis Meu Santo Antônio de Pádua Raio de luz Que trilha areia de caminho Vamos ensinar Jesus Vamos ensinar Jesus a força deste destino Vamos ensinar Jesus a força deste destino Este caminho quem tem para nos dar Todo aquele que se busca na certeza de encontrar Seu Eu Superior que é Deus em seu altar Cerca tudo das almas santas Lá no céu sempre a vida Cerca tudo das almas santas Lá no céu sempre a vida Há ti seems que se procurar Montanach glщatza Lá no céu sempre a vida Múnich vendidos Contraver Tão 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 Minha mal Tá Tão 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 Me 城 Presença divina no céu e na terra Presença que ensina no vento e no mar Estrela, rainha, mamãe soberana É Deus, é quem manda em todo lugar Presença divina no céu e na terra Presença que ensina no vento e no mar Estrela, rainha, mamãe soberana É Deus, é quem manda em todo lugar A minha mãe, estou aqui em seu jardim Peço a voz ao vosso filho, é para quem rogai por mim A minha mãe, estou aqui em seu jardim Peço a voz ao vosso filho, é para quem rogai por mim E o som das estrelas do brilho da luz Estão nas palavras de Cristo Jesus E a cachoeira faz chuar, chuar É prece de Oxum nas águas a cantar São as estrelas do brilho da luz São as palavras de Cristo Jesus E a cachoeira faz chuar, chuar, chuar É prece de Oxum nas águas a cantar Tomando a Deus e a rainha universal E pra toda a natureza neste globo mundial Tomando a Deus e a rainha universal E pra toda a natureza neste globo mundial Força das águas e o caminhão Das vozes dos santos eu quero escutar Saber sagrado que vem de Jesus Eu sou dourado e a coroa de luz Na força das águas eu vou caminhar Das vozes dos santos eu quero escutar Saber sagrado que vem de Jesus Eu sou dourado e a coroa de luz Quero seguir e saber aonde estou Estou dentro do caminho do meu mestre ensinador Quero seguir e eu sei aonde estou Estou dentro do caminho do meu mestre ensinador Nosso peitinho vem para apurar Nosso peitinho vem para estremecer Nosso peitinho faz balancear Vem firmar a palavra de São João Pela força das águas e o caminhão Os vozes dos santos, Viva! Vão saber sagrado, Viva! Vão ao sol dourado, Viva! Vão a coroa de luz, Viva! Vão o mestre ensinador, Viva! Vão a presença divina, Viva! Vão a estrela rainha, Viva! Vão a mãe soberana, Viva! Vão o som das estrelas, Viva! Vão o brilho da luz, Viva! Quem é que pode ser feliz sozinho Viver aqui na terra Sem conhecer o amor E que é que vale tanto isolamento Que custa sofrimento Pra que tanta dor Quem é que pode ser feliz sozinho Viver aqui na terra Sem conhecer o amor E que é que vale tanto isolamento Que custa sofrimento Pra que tanta dor Chamei meu pai Chamei minha mãe Para nos ensinar a ser bons filhos Filhos de jurabilidade Para nos ensinar a ser bons filhos Filhos de jurabilidade Chamei meu pai Chamei minha mãe Para nos ensinar a ser bons filhos Filhos de jurabilidade Para nos ensinar a ser bons filhos Filhos de jurabilidade É filho de jurabilidade É filho de jurabilidade Quem tem amor no coração É filho de jurabilidade Quem tem amor no coração É uma estrela É uma estrela É uma estrela É uma estrela com o brilho da manhã É uma estrela É uma estrela É uma estrela É uma estrela com o brilho da manhã Se somos filhos seremos estrelas Brilhando no jardim de Nossa Senhora Mãe E como estrelas seremos unidos E como estrelas seremos unidos No céu de tanto brilho Numa constelação Se somos filhos seremos estrelas Brilhando no jardim de Nossa Senhora Mãe E como estrelas seremos unidos No céu de tanto brilho Numa constelação A união Dois pais brilhar Precisamos estar mais unidos Cada um no seu lugar Precisamos estar mais unidos Cada um no seu lugar A união A união Pra quem prestar bem atenção A união A união Pra quem prestar bem atenção Que vem na estrela Que vem na estrela Da onde vem a canção da união Que vem na estrela Que vem na estrela Da onde vem a canção da união Da onde vem a canção da união Que vem na estrela 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 Tchau. As nossas tribos viviam no deserto, sob as estrelas de Davi e Salomão. As nossas tribos viviam no deserto, sob as estrelas de Davi e Salomão. Quando o seu rio que o Messias estava perto, anunciaram lá no rio de Jordão. Quando o seu rio que o Messias estava perto, anunciaram lá no rio de Jordão. Nós simpatimos prontos pra lhe procurar, e quem foi que nem tinha o encontrão. Nós simpatimos prontos pra lhe procurar, e quem foi que nem tinha o encontrão. São João batizando Jesus, e a pomba do Espírito Santo. São João batizando Jesus, e a pomba do Espírito Santo. No Jordão também fomos mergulhados, adquirindo uma nova e santa fé. No Jordão também fomos mergulhados, adquirindo uma nova e santa fé. Por São João, nós fomos doutrinados, nos entregando a Jesus de Nazaré. Por São João, nós fomos doutrinados, nos entregando a Jesus de Nazaré. Assim formamos e firmamos a união, o mais lindo de todos os tempos da terra. São João pregava no Jordão, e Jesus Cristo anunciava a nova era. Tantos séculos e mais séculos se passaram, e agora estamos novamente reunidos. Tantos séculos e mais séculos e mais séculos se passaram, e agora estamos novamente reunidos. Ele nos chamou, foi o Padre Sebastião, entrelaçando a linha do nosso destino. Ele nos chamou, foi o Padre Sebastião, entrelaçando a linha do nosso destino. Eu dou viva o sol, dou viva a lua e as estrelas, dou viva o vento, viva a terra e viva o mar. Dou viva o sol, dou viva a lua e as estrelas, dou viva o vento, viva a terra e viva o mar. Eu dou viva a quem está chegando, para unir e assumir o seu lugar. Naquele dia a lua apontou no céu, alinhada com três grandes planetas. Naquela noite a lua apontou no céu, alinhada com três grandes planetas. Eram Júpiter, Vênus e Martins, radiantes brilhando com as estrelas. Era rainha junto com três cavaleiros, e lá no céu abençoava quem nasceu. Eu agradeço a minha Santa Mãezinha, por esta prenda de amor que Deus nos deu. Eu agradeço a minha Santa Mãezinha, por esta prenda de amor que Deus nos deu. Viva a dona do hino! Viva! 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 Eu estou aqui Porque meu pai me mandou Eu estou presente Com o meu redentor Eu estou aqui Porque meu pai me mandou Eu estou presente Com o meu redentor Eu aqui cheguei Eu sei quem me chamou Foi mamãe da terra A mãe dos pecadores Eu aqui cheguei Eu sei quem me chamou Foi mamãe da terra A mãe dos pecadores Oh mamãe da escura Da santa piedade Oh mamãe da escura Da santa piedade Oh mamãe da escura Tem a caridade Olha com vossos filhos Aqui na terra sofrer Eu sei quem me chamou Eu sei quem me chamou Eu sei quem me chamou Ela é sempre reputation Eu sei quem me chamou Eu sei quem me chamou Eu sei porque eu não me chamou Eu sei quem me chamou Eu sei quem me chamou Àsenta tem queところ Eu sei quem me chamou Eu sei quem me chamou Música Eu estou pensando em Papai do Céu Para me cantar o meu beija-beija-flor Eu estou pensando em Papai do Céu Para me cantar o meu beija-beija-flor Eu estou rogando pra minha família viver bem Unida no coração do Céu Eu estou rogando pra minha família viver bem Unida no coração do Céu Eu estou pedindo aos anjos do Céu Para nos proteger aqui a nossa infância Eu estou pedindo aos anjos do Céu Para nos proteger aqui a nossa infância Eu também peço pelos pobres São meus irmãozinhos de todas as crianças Eu também peço pelos pobres Que são meus irmãozinhos de todas as crianças Eu vou chamar a mamãe do Céu Para vir à terra nos abençoar Abençoar Eu vou chamar a mamãe do Céu 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 É preciso ter muita coragem, viver com determinação Para entrar dentro da batalha, empunhar firme a espada com amor no coração É preciso ter muita coragem, viver com determinação Para entrar dentro da batalha, empunhar firme a espada com amor no coração Eu hoje amanheci cantando, eu hoje amanheci de pé Eu hoje amanheci louvando, o império jurabidão, Jesus e Maria José Eu hoje amanheci cantando, eu hoje amanheci de pé Eu hoje amanheci louvando, o império jurabidão, Jesus e Maria José Viva o império jurabidão, viva! Viva Jesus, viva! Viva Maria, viva! Viva José, viva! Nunca mais eu hei de esquecer o que Deus me mostrou sobre mim Nunca mais eu hei de esquecer o que Deus me mostrou sobre mim Eu pensava que Deus era bom Mas não sabia que era tanto assim Eu pensava que Deus era bom 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 Eu pensava que Deus aprendeu Arctic Para eu poder ser um defensor, da doutrina de minha mãe querida, para eu poder ser um defensor, da doutrina de minha mãe querida, para eu poder ser um defensor, e travar as pesadas batalhas. Para eu poder ser um defensor, da doutrina de minha mãe querida, para eu poder ser um defensor, da doutrina de minha mãe querida, para eu poder ser um defensor, da doutrina de minha mãe querida, para eu poder ser um defensor, da doutrina de minha mãe querida, para eu poder ser um defensor, da doutrina de minha mãe querida, para eu poder ser um defensor, da doutrina de minha mãe querida, para eu poder ser um defensor, da doutrina de minha mãe querida, para eu poder ser um defensor, da doutrina de minha mãe querida, para eu poder ser um defensor, da doutrina de minha mãe querida, para eu poder ser um defensor, da doutrina de minha mãe querida, para eu poder ser um defensor, da doutrina de minha mãe querida, para eu poder ser um defensor, da doutrina de minha mãe querida, para eu poder ser um defensor Amém. 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 Começo de uma escala de duração infinita A água que veio do ar e no mar surgiu a vida Começo de uma escala de duração infinita Viva os oceanos, as florestas e as montanhas E tudo que aqui habita, os animais e as fãs Viva os oceanos, as florestas e as montanhas E tudo que aqui habita, os animais e as montanhas Só o reinado humano vive desequilibrado Não viveram em harmonia e agora são culpados Só o reinado humano vive desequilibrado Não viveram em harmonia e agora são culpados Estão destruindo a terra e poluindo o mar Derribando as florestas e acabando com o ar Estão destruindo a terra e poluindo o mar Derribando as florestas e acabando com o ar Peço força ao meu pai para defender a minha mãe Garantir o direito à vida das gerações do amanhã Peço força ao meu pai para defender a minha mãe Garantir o direito à vida das gerações do amanhã É o Divino Pai Eterno Viva! Arranha da floresta Viva! É o Jesus Cristo Renator Viva! É o Patriarca São José Viva! É todos os seres divinos Viva! Nosso Mestre Império Viva! É toda a Irmandade Viva! Viva o Santo Cruzeiro Viva! Viva o Santo Inário Viva! Viva as curas Viva! Viva a saúde Viva! Viva a União Viva! Quando eu entro na floresta Para mim é uma festa de saúde e de resplendor Quando eu entro na floresta Para mim é uma festa de saúde e de resplendor Terra sagrada Terra sagrada Terra sagrada Santuário da vida De minha mãe querida Do meu Pai Criador Terra sagrada Santuário da vida De minha mãe querida Do meu Pai Criador Abençoa Abençoem todos os seres que existem na floresta Dependendo Dependendo Da destruição Abençoem todos os seres que existem na floresta Dependendo Da destruição O que Deus criou É para seguir Para o novo milênio Que está para vir O que Deus criou É para seguir Para o novo milênio Que está para vir Meu Senhor São Miguel Meu arcanjo Gabriel Vai ser minhas armas Para eu combater Meu Senhor São Miguel Meu arcanjo Gabriel Vai ser minhas armas Para eu combater Trabalhar pela luz Dominar com amor Pelo meu bom Jesus Soberano Senhor Soberano Senhor Trabalhar pela luz Dominar com amor Pelo meu bom Jesus Soberano Senhor A floresta é um tesouro Quem pertence A seus filhos Do passado Do presente e do futuro A floresta é um tesouro Quem pertence A seus filhos Do passado Do presente e do futuro A floresta é um tesouro A floresta é um tesouro É porque vejo o mundo se acabando Na ilusão E ninguém está lidando É porque vejo o mundo se acabando Da ilusão Da ilusão Ninguém está lidando Vou estar na floresta A última fronteira Na guerra Na guerra Na guerra É uma batalha É uma batalha É uma batalha É uma batalha Amém. Mestre Timoneiro está navegando E a sua barca já vem alto o mar O chão deste terreiro está balançando Fizendo exercício é para todos se acordar Mestre Timoneiro está navegando E a sua barca já vem alto o mar O chão deste terreiro está balançando Fizendo exercício é para todos se acordar Essa é a passagem do tempo dos dez anos Fez acumprido e não vão demorar O mestre centenário está acompanhando É dele que eu me fiz pra te compor em meu lugar Essa é a passagem do tempo dos dez anos Fez acumprido e não vão demorar O mestre centenário está acompanhando É dele que eu me fiz pra te compor em meu lugar O mestre centenário está realizando Pobre a cristã da divina perfeição A ele eu me entrego com o meu rebanho Junto com meu padrinho, Senhor São Sebastião Mestre centenário está realizando Pobre a cristã da divina perfeição A ele eu me entrego com o meu rebanho Junto com meu padrinho, Senhor São Sebastião Pobre a cristã da divina perfeição 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 Com gratidão e muita esperança Parabéns ao nosso mestre centenário Parabéns ao Filho da Lua Branca Neste dia do vosso aniversário Parabéns ao Filho da Lua Branca Neste dia do vosso aniversário Com gratidão e muita esperança Parabéns ao nosso mestre centenário Com gratidão e muita esperança Parabéns ao nosso mestre centenário Parabéns ao Filho da Lua Branca Neste dia do vosso aniversário Parabéns ao Filho da Lua Branca Neste dia do vosso aniversário Parabéns ao Filho da Lua Branca Parabéns ao Filho da Lua Branca Divina Estrela eu devo amar Eu devo amar, eu devo ter amor Divina Estrela eu devo amar Divina Estrela eu devo amar, eu devo ter amor Estou cantando, estou recebendo, estou entregando Estou vendo tudo acontecendo, estou entregando, estou entregando, estou entregando Estou vendo tudo acontecendo Divina Estrela eu devo amar, eu devo ter amor Divina Estrela eu devo ter amor Estou no céu, estou aqui na terra, dentro da glória Estou vendo a guerra na matéria Estou no céu, estou no céu, estou aqui na terra, dentro da glória Estou vendo a guerra na matéria Divina Estrela eu devo amar, eu devo ter amor Ai que saudade do tempo em que a verdade estava entre nós O Padre Sebastião Ai que saudade do tempo em que a verdade estava entre nós O Padre Sebastião Divina Estrela eu devo amar, eu devo amar, eu devo ter amor Divina Estrela eu devo ter amor A voz eu pego, a voz eu entorno, isso é limpo Nós necessitamos proteção A voz eu pego, a voz eu entorno, isso é limpo Nós necessitamos proteção Divina Estrela eu devo amar, eu devo amar Eu devo ter amor Divina Estrela eu devo amar, eu devo amar Eu devo ter amor Eu quero estar cada vez junto a voz Não tenho que me envergonhar Ser um só com o meu Padre Eu quero estar cada vez junto a voz Não tenho que me envergonhar Ser um só com o meu Padre Eu quero estar cada vez junto a voz Eu quero estar cada vez com o meu Padre A voz eu quero estar cada vez com o meu Padre Eu sou feliz, sou cavaleiro da esperança Alegria é minha espada, com ela eu corto as tranças Eu sou feliz, sou cavaleiro da esperança Alegria é minha espada, com ela eu corto as tranças E não tem trança que ele seja o terreiro de Ogum Aqui eu estou comandando e vou chamando de um a um Não tem trança que ele seja o terreiro de Ogum Aqui eu estou comandando e vou chamando de um a um Vou chamando de um a um a todos, eu presta atenção Se seguir nessas doutrinas, a virgem da concepção Vou chamando de um a um a todos, eu presta atenção Se seguir nessas doutrinas, a virgem da concepção Dentro dessa união, vamos todos nós cumprir A vontade do nosso Mestre Quer ver todos os felizes Dentro dessa união, vamos todos nós cumprir A vontade do nosso Mestre Quer ver todos os felizes É feliz quem se consagra, se entrega, se transcende Vai viver na Santa Luz da Estrela do Oriente A Estrela do Oriente A Estrela do Oriente é Jesus Cristo, Exentor A voz que clama no deserto é João Batista, meu pastor A Estrela do Oriente A Estrela do Oriente é Jesus Cristo, Exentor A voz que clama no deserto é João Batista, meu pastor A Estrela do Oriente é Jesus Cristo, Exentor 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 Eu tomo o dive, eu tomo o dive Para eu poder me curar Para eu poder me curar E alcançar a santa luz Eu batalho aqui na terra No caminho de Jesus Eu tomo o dive, eu tomo o dive Para eu poder doutrinar Eu tomo o dive, eu tomo o dive Para eu poder doutrinar Eu estou com a verdade, sou Miguel e Deus Mas pra acabar um bom combate E lutar por essas almas Eu tomo o dive, eu tomo o dive Para a nova vida começar Eu tomo o dive, eu tomo o dive Para a nova vida começar Nova vida, novo mundo Novo povo, nova terra Alcançar um novo rumo Pra esse dia matéria Eu tomo o dive, eu tomo o dive É para Deus vir a vida Eu tomo o dive, eu tomo o dive É para Deus vir a vida É para Deus vir a vida Para a minha mente e o coração Eu segui nessa entrada Com o barco e Sebastião Eu tomo o dive, eu tomo o dive É para eu iluminar Eu tomo o dive, eu tomo o dive É para eu iluminar É para eu iluminar